Bom dia, galera! Bom, nós chegamos ontem aqui em Facarava. Chegamos ali no passe às 5h30 da manhã, entramos de boa. Ontem estava nubladão, a gente ficou descansando no barco, ficamos mais de boa. Mergulhamos um pouco aqui atrás do barco, mas agora nós vamos sair para começar a explorar aqui. O dia está lindo, céu azul, a cor d'água aqui é sensacional. Bora para o bote, a criançada já está lá. Vamos dar uma explorada nesse lugar aqui que é maravilhoso. Oi? E aí? Está ficando pronta? Pronto. Mamãe prendendo o cabelo dela. O Ian já está lá no bote causando. Olha o tubarão aí atrás, Ian. Olha lá, olha como que é o negócio aqui, olha. O tubarão, olha. Olha, Ian, passa a mão nele. Olha, o tubarãozão. Ian, fica pôndo a mão na água aí, olha. Olha os tubarões aqui em volta, olha. Você já tinha escutado falar sobre Fakaraba? Eu, Andréa, não sabia nada sobre este lugar. E quando você chega em um lugar totalmente desconhecido, parece que a beleza se multiplica, porque é justamente essa imprevisibilidade que torna tudo mais emocionante. O que deixa a nossa viagem de velejar pelo mundo mais incrível são esses caminhos inesperados. Descobrir o mundo pelos mares tem sido fascinante. E é isso que a Polinésia está nos mostrando. Paramos o dingue aqui no dive center e vamos até a praia. Vamos dar uma mandada para conhecer o lugar. E olha isso aqui. É um aquário. Um aquário. Peixe, tubarão. Um lugar mais lindo que eu já vi na minha vida, galera. Pode ter certeza. Né, Lea? Lea, o que você está fazendo? Vem do mar? E os tubarões passando ali na tua frente? Olha, embaixo do bote. Você viu o tubarãozão passando ali? Sim. Lea, você já viu tanto tubarão junto assim de uma vez só? Não. Só aqui, né? Só aqui. E aí, gostou de ver o tubarão, neném? Sim. Sim. Vamos lá, então. Vamos andar mais um pouquinho para conhecer. Gente, aqui é um hotel, como se fosse um resortzinho. E aí, está cheio. A gente perguntou se a gente... Hoje é dia das mães, tá? Os vídeos estão atrasados, mas hoje é dia das mães. Então, a gente perguntou se poderia vir almoçar aqui. E ela falou que está cheio. Mas o Luciano é brasileiro. Ele não desiste nunca. Ele insistiu por uma Rinano. Diz ele que paga 10 dólares na Rinano só para beber a cerveja deles, olhando aqui para esse Visu. E aí, a mulher aceitou, né, mãe? Lógico. Eu falei, pô, restaurante não dá, está cheio, mas só tomar uma cerveja. É. Pode? Lógico. A gente acha que ela não vai cobrar 10 dólares. É o que ele pagaria. Aliás, eu espero que não seja, na verdade. Mas já vou estar feliz. Meu dia das mães, tomar uma cerveja Rinano, olhando para esse Visu, sensacional. Olha, ele acabou de voltar aqui da caça submarina, pegou uns peixinhos. Eu não vejo os peixes. Olha. E aí, limpando o peixe aqui. Olha. Snapper. Snapper. Red Snapper. Papai, olha, tem pouquinho. Papia. Papai, olha, tem pouquinho. Aqui, olha. Olha, tem pouquinho. Não, é um pouquinho, não. E aí, olha, olha o tamanho aqui do Napoleão. Esse aqui, olha. Olha o tamanho, que gigante. Que maravilhoso. Eu estou impressionado com esse peixe. Impressionado. O peixe desse aqui é raro de ver, difícil. Esse aqui é gigante. E está aqui, olha, na paz, na prainha com a criançada. Gente, isso aqui é outro mundo. Outro mundo. Olha o Napoleão vindo. Olha o tamanho desse monstro. Isso é um monstro. Gente, e aí? Ele não tem medo, né? Não. Não, olha o aquário. É uma piscina. Você está numa piscina. É um aquário. E os peixes não tem medo da gente, olha. Não tem. Não, os pequenininhos estão aqui, olha, de monte, olha. Lô, olha o peixe, olha. Você não viu o peixe? Lô, vamos comer um surito com a gente. O que você está plantando aí? Dá uma para a Jéssica, tá bom? Ah, você está dando a tua batatinha para os peixes? Você também pode dar para os peixes? Não, come, né? Vocês vão ficar dando tudo para os peixes, seus marucos? Olha, está vindo até o Napoleão, está vindo aí, olha. Olha o Napoleão vindo. Olha o peixe pedindo, olha. Olha o peixe, olha esse grande peixe. Ian, aqui. Aqui. Dá uma batatinha para esse peixe grande aqui. Uau, olha isso. Tem outro aqui. Cada momento vivido até aqui reforça que a melhor escolha que nós podemos fazer para a nossa família é investir na nossa felicidade e priorizar o que realmente traz paz para o nosso coração. Você fez uma carinha? Lá vai o ia destruir. Lá vai o ia destruir? Olha, tem um tesouro. Qual tesouro? Aqui. Ah, no X. Vai furar no pierzinho lá. Busquei o bote, trouxe o bote para cá para a gente já poder sair daqui fazendo um snorkel de volta para o barco. Então o bote agora está aqui atrás, olha. Léa já está pronta, Andréa também. Eu vou levar o bote comigo e vamos embora. Me enche o coração de alegria saber que nós estamos compartilhando estes momentos com vocês e que muitos estão conhecendo o mundo através do nosso olhar. Que responsabilidade a nossa, hein? Se você curte o nosso conteúdo, considere se tornar um apoiador e passe a fazer parte da Família Liberdade. Aproveite os benefícios de participar do nosso grupo de WhatsApp, oportunidade de fazer parte das nossas travessias e participar de sorteios de experiências a bordo. Obrigado. Obrigado. Depois de um mergulhinho incrível, a Léa pediu para visitar uma igrejinha que ela via lá no barco. Vamos lá? Vamos voltar? Vamos voltar por essa rua aqui, grandona? Vamos? Quer ir pela praia? A gente vai lá. Vamos lá, então. Não pela praia. Vamos por aqui. E aí a gente já vai para a praia. Vem, Léa. Aqui, ó, é a rua principal. Eu estava procurando uma rua mesmo. Mas, ó, essa é a rua principal que nós estávamos procurando. E de noite, fizemos um churrasco de peixe na praia com os amigos. agora está de boa. Você já virou? Temos que colocar a lanterna aqui só para a gente dar uma olhada. Está muito quente. Está de boa, está de boa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Apesar de parecer um imenso jardim, no fundo do oceano, nós notamos um evento cada vez mais comum devido ao aquecimento da água, o branqueamento em massa dos corais. É impossível passar por aqui e não notar a falta de cor. E aí, ó. I try to feel all right I see the water rise I'm burning all the night Tubarões Muito tempo Cercados por tubarões Muitos tubarões em volta do barco Cadê o tubarão, Ian? Não está vendo, não? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Viu ele passando? Sim. Pegou a tomada para tirar foto? Pegou? Vamos tirar foto dele, então. Já não é isso aí. Bote rodeado de tubarão, né, Ian? E o Ian não tem medo, não. Está ali pôr na câmera dele na água brincando, falando que está filmando também. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, ó. De novo. Outro. Aqui. Dois. Tira a foto dele. Tira a foto dele. Tá tirando? Tira a foto dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri É o tal do Napoleão Olha, é uma rêmula Olá Ele saiu da água Vamos ver aqui nesse de baixo Eu quero ver essa água Você quer entrar nessa água? Você não tem medo? Não precisa ter medo Pode pôr o pé aí, eles não vão fazer nada Você acha que eles vão achar que é uma bisnaguinha? Será que eles vão achar que seu pé é uma bisnaguinha? Uma bisnaguinha Um pãozinho? Léa Esse pé é gordinho, né? O meu Também Tô brincando, eles não vão achar nada não Tá louco pra entrar, né Neném? Você não quer pôr seu chinelinho pra pisar nessa aguinha? Papai 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 Oi Você tá com o pé na água? Sim Tem muito tubarão aí, você não tem medo não? Não, né? Não? Não Ué, vai ter medo do que, né Ian? Peixe Você vai ter medo de peixe? Sim Ah, não tem medo de tubarão mas tem medo de peixe? Sim Olha lá Tem uma louca Uhuuu Quem que insulta ele? É o... O tubarão? Não Ah, o Napoleão Napoleão Legal, vamos lá então Achamos esse cantinho aqui? É o escritório do dia É o escritório É o escritório É o escritório da praia Eu não posso cantar senão é Direitos Autorais Onde eu comecei aqui hoje? Ahhhh Mas ó Ali ó Tem dois cachorros Não estão deixando a gente passar Já falamos o Harry pra eles Mas eles estão latindo E a gente não quer enfrentar, né amor? É, cachorro é grande Ontem até bate palma e ele caiu Mas foi o dos donos veio, né? E chamou ele ó Não, na volta eu espantei ele Ah, então Ele não deixa passar Hoje eu não tô tão confiante Mas ontem pisou Ai gente, mas olha só Olha a praia de hoje, ó Ó Ó Eu vou fazer o nosso merchan Essas aqui são as camisas novas do... Do veleiro Do veleiro Liberdade UV Lé Léo Maravilhosa Super confortável Maravilhosa Recomendo galera Se você quiser ajudar a gente de uma outra forma Que não seja pelo Apoia-se Essas camisas estão à venda Junto com as canequinhas também Junto com esse tipo aqui de camiseta também Olha só que linda, gente É estonada Tem outras cores É gelo Gelo Azul Cinza Cinza chumbo Aaaah Tchau 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 Tem dois napoleões? Sim. Três? Tem outro vindo. Vamos procurar os brinquedos para ir embora. Achou essa pá? Dá uma olhada nesse visual. O coral é demais. O coral é demais, né? O coral é rosa. Olha, olha, olha. O barãozão aqui, olha. Uau. Que demais, hein? Olha esse visual, olha essa bancada de coral. Bora subir o drone e ver isso aqui lá de cima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostra aí, e aí? Bonito esse lugar, né? Bonito! Lindo, né? Eu tava chorando por causa do coco Aí você achou o coco que você queria, né? Esse aqui é o caminhozinho de volta ali da praiazinha Até o lugar onde nós paramos o bote Aqui é um hotel, né? Um hotelzinho, não sei É um resortzinho É um hotel, mas é bem simples Mas o lugar é fantástico Ó que legal aqui, ó As cabanas, ó Essas são as cabanas que eles alugam Que faz parte aqui do pia Legal Olha as cabaninhas Que legal E aqui é o restaurante do Seria do Esse hotel, né? Dessas cabanas Do resort Eles estão decorando tudo aqui Vai ter alguma festa, ó Tá bem bonito Show o lugar Fantástico Chegou a hora de mudar de ancoragem Dentro do mesmo atol Obrigada por nos acompanharem Não esqueçam de se inscrever no canal Curtir o vídeo E comentar Até o próximo domingo Até o próximo domingo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto